Tudo bem? Aqui é o Gesso Becho das Prantas. Que Deus abençoe você grandiosamente nesse seu dia, na sua vida. Hoje eu vou mostrar pra você, em vários vídeos, né? Como você deve tirar a sua semente da ravenala. É muito difícil de tirar, tá? É muito difícil mesmo, mas vale a pena você fazer esse trabalho. Então, ó, a semente da ravenala, ela fica aqui dentro. Quando ela tá seca, você, apesar de uma faca de ponta, né? Tem que ter muito cuidado, porque aqui dentro, ó, aqui dentro, lá dentro tem a semente, lá dentro, tá vendo? Tá vendo? Lá dentro tem a semente, quer ver? Aqui, ó, lá dentro, ó. Aqui, ó. Lá tem a semente que você bebe, tira, ela cai. Entendeu? Aqui, ó. Aqui são sementes da palmeira, da árvore do viajante ou a ravenala. Então, pra você não perder nenhuma semente, você tem que ter paciência, né? Pra tirar a semente de dentro dessa capa. Quando ela tá madura, quando ela começa a vir, E o certo é você pegar e cortar toda a... Cortar toda essa parte, essa parte daqui, ó. Quer ver, ó. Vou explicar pra você. Você corta toda essa parte daqui, ó. Quando ela tá madurando, já madurando, antes de abrir, isso aqui você corta tudo aqui. Porque depois ela abre tudo com maior facilidade, entendeu? Isso aqui é como... Aqui nós estamos passando como fazer... É... Como se aproveitar a semente da... Da árvore do viajante ou da ravenala. Entendeu? Então... Aqui eu tô... Eu tô tirando isso daqui. Essa semente que vai pra uma cidade aqui, de Vitória, de Espírito Santo. Então... É muito difícil você fazer um trabalho desse aqui. Então você vai abatendo aqui. E essa semente vai saindo, né? Isso é pra você não perder nenhuma semente, tá? Tá? Aqui. Tá vendo? Aqui você vai... Você tem que bater. Aí você bate e sai bastante semente. Também. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá caindo a semente aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá vendo? Isso aqui tudo é só semente... Da ravenala que você tem que... Você tem que abrir pra poder... Tirar as sementes. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Não é fácil. Vou falar pra você que é fácil. Eu não tô mentindo. Entendeu? Tem que ter... Primeiramente, paciência, né? Pra poder tirar a semente. Por isso que ela é cara. A semente é cara, mas... Ela também tem um... Têm suas dificuldades. Né? Cara é entre atos. Na verdade, pelo... Pelo... Pelo preço que... Que eu vendo... Ainda tá barato. Muito barato. Mas aqui... Aqui é... Muito difícil de... De... De adquirir... A semente da... Dessa linda palmeira. Tá vendo? Então você tem que ter uma paciência... Muito boa. Paciência grande pra poder... Assim fazer a... A coleta dessa... Dessa semente aqui. Que é da palmeira... Ravenal. Certo? Você tem que olhar... É... Dá uma olhadinha. Não ter pressa. Tá vendo? Tudo isso aqui são... São sementes que você tá vendo cair aqui. Tá vendo? Tudo isso aqui são as sementes. Que você... Tá vindo eu... Eu tirar. Entendeu? Aí nós temos... Nós temos... Que tem muita paciência. Olhar bem. Porque... Se você não olhar bem... Você acaba perdendo... A semente que ela fica... Tá vendo? Isso aqui dentro tá... Aqui... Ó... Vendo? 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 Ó... Semente... Vendo, ó... A semente da Ravenal... Tá? Mas aqui tem mais... Olha bem... Olha bem... Aí... É... 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 Pra que você não olhar... A gente perde... Muita semente... Tá vendo? Tá vendo? Aí... Tá vendo? Tá aí... Ó... Aqui... Aparentemente... Não tem mais nada... Tá? Aqui não tem mais nada... Tá? Então... Vamos... Pegar a outra... Daí que você bate aqui... Ó... Já batendo... A vez que você bate... Você... Você consegue... Ó... Tá vendo? Esse aqui você já... Já conseguiu... Tá vendo? Ó... Conseguiu tirar... Algumas sementes... Daqui... Né? Então... Você... Você vai... Bater de novo... Né? Ó... Tá vendo? Você bate... Antes de você... Colocar a faca... Né? Aí você vai... Agora com a faca... Né? Você vai... Abrir uma capa... Que tem aqui... Começando da ponta... Cuidado... Pra não furar a mão... Então... É... Tá vendo? Vá... Tem... Do... Do... De... Do... 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 aqui ó, tá vendo ó, uma semente, duas sementes, tá vendo? Então é daqui que você consegue tirar as remalas, só que é assim, como eu falei para você, não é fácil, tá, porque eu vou falar para você que é fácil em cima, não é fácil não, para ver se você se machuca, né, então, vou botar uma faca de ponta, né, faca de ponta, na faca de ponta você já, já tira toda essa, tira toda a semente, tá vendo? Às vezes, como tira, duro, tem que ter cuidado se ralhou toda a sua mão, é até uma revista fora do comum, tem que ter uma faca, eu estou usando esse canivete aqui, por sorte, né, eu trouxe esse canivete, porque senão ia ficar passando dificuldade para tirar. geralmente a semente da abenala, ela não é azul, é uma cápsula, né, é uma pele que protege a semente, tá, então a semente na verdade ela é chocolate, é dessa cor aqui, tipo chocolate, tá vendo? é dessa cor aqui, tá vendo? essa é a verdadeira semente. aqui é bom ter que ir em uma carreira e passar em outra, porque senão você se perde, entendeu? é muito difícil, como tirar as sementes de ravenala da cápsula, com canivete, né, essa aqui ela é germinada, né, e aí e aí e aí me tem que ir comomenal e aí Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, é desse jeito que você vai conseguir tirar a sua semente, tá vendo? Às vezes você até nem tira tudo. Às vezes você nem tira tudo. Tchau. 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 aqui tem bastante sementes, aqui você vai abrindo assim, com o canivete, com a ponta você vai tirando as sementes da ravenal, tá vendo, vai tirando aqui as sementes, tá vendo, é um trabalhão, tem que ficar até o dia inteiro para tirar essa semente, entendeu, tem que ter um cuidado, e aqui ó, aqui tá dentro das sementes aqui dentro, não seja de uma faca, você vai fazendo a remoção das sementes, tá vendo, aí você não prestar bem atenção, você acaba perdendo as sementes, tá vendo, aqui não tem mais nada, ela tá, essa pele azul daqui, mas ela não tá, não tem, então, tem isso aqui, todos são sementes, né, a nossa ravenal, a ponta já tem aqui, tá vendo, ó, são todas as sementes, entendeu, aqui, você vai limpando, vai limpando, né, aqui bem provável deve ter uma semente, ó, aqui deve ter, vamos ver se aqui é invulgado, ó, ó, a semente onde é que tá aqui, ó, essas são as sementes, que tá armazenada, aqui, aqui também tem bastante, e batendo assim, ó, pode bater que ela vai saindo, aqui você vê que não sai, aí você vai na mão, tá vendo, só que eu tirei umas nove, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui deve ter alguma aqui dentro também. Nós conseguimos três sementes, tá vendo? Três não, quatro. Três não, cinco. Três não, três. São todas as sementes que você pode fazer a remoção, tá? Ela fica dentro das cápsulas, né? Você vai só, com paciência, né? Vai tirando, né? Tirando o que tá aqui dentro, entendeu? Aqui dentro deve ter sementes, se bater ela. Um, dois, quatro, seis, oito, nove, vendo? Aí quando você for tirar, sempre você começa de carreira em carreira. Sai sempre de carreira. Não, não fica, não faça isso, senão você perde, entendeu? É como se fosse numa pista, tá? Você vai reto pra dar a volta no outro lugar. Não fazendo desinvisar. Então, primeiro você... E a força que você faz que é terrível. Tá vendo? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui ó, tem muitas sementes, não sei se tem que ter muito, prestar muita atenção, ó, aqui ó, tem uma, vamos, 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 aqui também tem outra, aqui também tem outra, tá vendo, aqui também tem duas sementes, tá vendo, ó, 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 ó Olha aí pessoal Tudo isso aqui são As sementes Da palmeira abenala Como vou tirar semente Da palmeira abenala É desse jeito que você está vendo Que não é fácil Mas vale a pena Porque é uma planta muito bacana Muito bonita E vale a pena você ter esse trabalho Para colher essa semente Aqui são as sementes da abenala Ou conhecidas também Como a árvore do viajante É uma das árvores mais lindas Que se encontra também na natureza Então até um forte abraço Fica com Deus Se sentir dá um like E se inscreve no nosso canal Que Deus abençoe Um forte abraço E se inscreve no nosso canal 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 Obrigado.